É o seguinte, eu acho que a maioria das pessoas, elas gostam de ter o conteúdo pronto, de, Cris, eu quero que você me fale quanto eu tenho que andar, porque eu vou lá e eu vou fazer. E isso é legal, mas eu também gosto que vocês se desenvolvam, que vocês se conheçam. Então, a dica que eu vou passar assim, Cris, então, mas qual cadência que o Guau perguntou aqui, qual cadência que eu posso usar num treino de uma hora e meia? Primeira coisa, usa o que a gente falou aqui, ó, no começo, não sei se você, a pessoa, eu não lembro o nome, que tá, que fez essa pergunta, sabe? Mas tipo assim, usa primeiro as suas características, se você é um atleta mais alto, se você é um atleta mais baixo, se você é um atleta que tem uma densidade muscular maior ou menor, um volume, aliás, maior ou menor, tá? Se você é um atleta que gosta de andar com frequência cardíaca mais alta, se você prefere andar um pouco mais pesado e desgastar mais a sua musculatura, e aí você começa a ver o que que você, números no seu dispositivo de treinamento, que você consegue ser sustentável, né? Você andou por uma hora e meia. Rafael Oliveira. Rafael Oliveira. Rafael, você andou por uma hora e meia com uma cadência de... Ah, olha que veio aqui. Eu andei uma hora e meia com uma cadência de 90 RPM, a velocidade média foi de 30, e a minha frequência cardíaca foi de 140, tá? Eu andei por uma hora e meia com uma... Nossa, eu já me bananei, viu? Eu não lembro nem mais o que você falou. Pera aí, eu vou anotar aqui, galera, ó. Eu andei uma hora e meia com uma cadência de 90 RPM, a velocidade de 30, e a frequência cardíaca de 140. Eu andei uma hora e meia com uma cadência de 95, a velocidade foi 32 por hora, e a frequência cardíaca foi 145. Na cabeça de vocês, qual é mais eficiente? Vamos pensar junto? Vou recapitular. Talvez eu esteja achando chata, mas eu quero que vocês pensem um pouquinho também. Ajuda a fixar. É. Eu andei uma hora e meia, 90 minutos, a 90 RPM. A minha média de velocidade foi 30, e a minha frequência cardíaca média foi 140. Vamos considerar condições ambientais iguais. Vento, umidade e calor. Tudo igual, beleza? Porque isso aí também influencia. E percurso, né? E percurso. Tudo igual. Aí depois eu andei uma hora e meia a 95 RPM, a minha velocidade foi de 100... A minha velocidade foi de 32 por hora, e a frequência cardíaca de 145. No meu entender, a minha cadência eficiente está no 32 por hora. Por dois motivos. Ok. Eu andei com a cadência mais alta, me gerou um desgaste energético maior, mas a minha velocidade também foi maior. No meu entender. Só que eu tenho que usar a minha percepção subjetiva de esforço para ver o quanto eu vou conseguir sustentar. O nível de sofrimento que eu tive a andar a 145 de média de frequência cardíaca e o nível de sofrimento que eu tive ao andar a 140 de média de frequência cardíaca. Se você achou que 145 de frequência cardíaca média... Desgastou muito mais, né? Desgastou muito mais e você demorou muito para recuperar, então volta para o 30, tá? E 90 RPM. Se você achou que aquilo ali é sustentável, que a recuperação foi legal e que você poderia andar mais 3 horas, então é fato que a sua cadência eficiente é 95. Por isso que vocês têm que se conhecer, para vocês definirem o que é eficiente para vocês.